E aí, tudo bem, galera? Tudo beleza? Tudo certo? Estamos de volta com Kona, essa série maravilhosa E galera, péssimas notícias novamente Porra, galera, vocês são três notícias ruins Só, não invadiram minha base Servidor saiu do ar e não voltou mais Entrei em outro servidor, criei outra base Marotovski, subi aqui pro nível 10 E vamos continuar a série Então deixa eu mostrar já a minha base pra vocês Como tá aqui, ó, segundo andar Vou colocar algumas coisinhas aqui Primeiro andar, aí aqui tem o quarto Aí aqui tem a área pra churras Eu fiz uma cagadinha aqui Depois eu vou arrumar, tá? Eu tenho que fechar aqui Porque a galera que sobe ali consegue pular aqui pra dentro Mas não tem problema não E o que eu vou fazer hoje? Eu preciso construir Isso daqui Que é o negócio de capintaria Eu vou construir o negócio de capintaria Depois eu vou dar um rolê aí pelo mapa Pra ver Se eu encontro alguma coisa Diferente aí Preciso de 400 de madeira Beleza, tô bem pesado Eu vou construir aqui 400 de madeira 150 de pedra Então vamos lá Deixa eu destruir essa parede aqui Pá 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 E... Opa, isso aqui se eu destruir vai cair isso aqui, velho Se eu destruir vai cair essa parte aqui E... Pá Beleza Dei uma ampliadinha aqui Vou colocar a capintaria aqui Não, fiz cagada Vou colocar a capintaria aqui, ó Vamos virar aqui Aqui dentro Bonitinho Beleza Bem encostado na parede Aí o que a gente pode fazer? Madeira Madeira Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas madeiras Fazer uma placa de madeira Que eu não sei pra que serve Que eu acho que não serve pra nada, né Mas eu vou fazer uma madeira aqui A gente precisa de 10 Fabricar Fazer uma placa de madeira Que não serve pra nada Mas a gente faz aqui Não tem problema não Deixa eu guardar essas pedras aqui Beleza É... Fizemos a madeira Agora nós vamos fazer a placa É... Pra que serve essa placa? Pra nada Aí... Placa de parede E a gente vai fazer uma placa de parede Também aqui Vamos fazer uma placa de parede Eu vou quebrar essa parede aqui Vamos quebrar essa parede aqui Ótimo Aí o que eu vou fazer? Eu vou subir um muro aqui E vou colocar essa arma lá Quanto eu preciso pra fazer uma? Agora eu vou destruir isso daqui Não dá pra gente mover, né? Então a gente destrói Beleza E a gente coloca o outro aqui Se a gente colocar aqui Vai sobrar mais espaço, né? Ai que bonitinho Ai que bonitinho Vai sobrar mais espaço Ai eu vou fechar um... Um teto aqui Dá pra fabricar quatro tetos Vou fechar o teto aqui Subir um muro E ampliar essa parte aqui Vamos ampliar Essa parte da base Aqui Beleza Beleza Falta mais um E beleza Aí eu vou ampliar Aí eu fecho o muro ali E amplio Tá, mas como eu prometi Eu vou dar um rolezinho Pra ver O que que tem Ao nosso redor Tá? Matar alguns animais Pra subir nível Deixa eu só botar esse escudo lá Porque eu não vou usar ele Se eu... Se eu entrar algum amigo Eu dou o escudo pra ele Certo? Deixa eu guardar o couro Antes de dar um rolê Vamos guardar o couro Antes de dar um rolêzinhos aqui Guardar as cascas Vamos guardar O cem de madeira A gente pega a madeira no caminho Não tem problema não A gente pega a madeira no caminho Ótimo Treze de pedra Essas sementes a gente pode jogar fora Então eu vou colocar essa placa aqui fora Só pra identificar Que tem morador aqui, né? Não sei pra que ela serve Mas a gente Identifica Um morador Aqui, ó Uma placa Para os visitantes Dá pra escrever nela Pera Casa do grilo Casa do grilo Sensacional, velho Olha lá Pera aí Pera aí Vou colocar o endereço aqui No canal, velho Endereço do canal Enter Youtube Barra Trilo Atômico Puta Puta Come tudo, velho Sensacional Que foda, mano Eu não sabia disso não, velho Vou tirar até uma print agora Sensacional, mano Tá, vamos dar um rolê Porque eu quero matar uns animais Porque eu quero matar uns animais Eu quero matar uns animais Pra subir nível Eu quero pegar nível 13 Rapidamente Pegar pedra também Pra consertar as armas Caso seja necessário E vamos dar um rolê Aqui Ali Tem uma base De NPCs Mas eu duvido muito Que tenha um NPC lá Acho que os caras já devem ter escravizado tudo Vamos dar um pulinho lá Vou dar um pulinho ali Acho que os caras já escravizaram tudo ali Mas a gente dá um pulinho lá Pra dar uma olhada Outra coisa que eu descobri Dá pra eu quebrar pedra na água Depois eu vou mostrar pra vocês Como se quebra pedra na água Mas vamos lá no final Meu cachorro já peidou Né Paciência Aqui Vamos lá Eu acho que geral já foi escravizado aqui, né É, tem uma ziena A gente vai matar a ziena aqui Vem, hiena Que isso, velho Tá atacando de longe Isso, ficou preso Morre, desgraça Morreu Morreu Vamos subir nível Cadê a outra hiena? Cadê a outra hiena? Tá pra lá Vem, hienazinha Vem aqui Vem com o papai Vem Vem com o papai Vem Vem com o papai Isso Ô, filha da mãe Eu tava defendendo, mano Eu tava defendendo Que isso, velho Eu tava defendo Eu tava em Defendendo, velho Que sacanagem é essa? Ó, tem uma caixa aqui Mas não deve ter nada Porque os caras tão tudo escravizado Ó, não dá nem pra abrir, mano Já escravizaram geral aqui, velho Já escravizaram todo mundo Que sacanagem Temos um viado ali Temos uma tartaruga gigante O que tem aqui pra cima? Eita, eita, eita Tem aquele bicho esquisito lá Chifrudo lá, mano Esse bicho chifrudo aí Eu não sei, mano O que que é ele? Então, eu pretendo não chegar perto dele Certo? Vamos manter A boa vizinhança, né? Você não me ataca Que eu te ataco Porque eu faço uma tartaruga gigante aqui Pô, diga A tartaruga tá batendo forte, velho Beleza Já estamos com metade do XP aqui A tartaruga pulou Ó, tem outra caixa aqui Mas como os caras tão escravizados Eu não vou conseguir abrir É, vou matar esse viado aqui Aproveitar que o viado bugou aqui Viado bugou aqui Viado bugou aqui É, meu Puta, que pariu Puta Foi quebrar bem agora a arma, velho Que desgraça Bugou de novo Morreu E sobe mais XP O viado dá muito XP, velho Que viado Quebrei até a pedra Quebrei até a pedra, mano Aqui é violência pura, velho Que é sangue no zóio Ó, tem uma hieninha ali, hein, velho Veio pra cima Veio pra cima Toma porrada, hiena de bosta Toma porrada Toma porrada E aí, grilo Tá escurecendo já Beleza Tartaruga gigante Olha lá Aquele bicho lá Mano, eu tenho medo daquele bicho, velho Não pretendo chegar perto Tartaruga tá voando Tartaruga tá voando Eita, hiena Hiena e tartaruga gigante Correu Corre, corre que deu ruim Corre que deu ruim Só corre que deu muito ruim Hiena e tartaruga gigante Deu ruim Ih, grila Tá vindo os dois, velho Ah, não Só veio a tartaruga Beleza Tartaruga voltou A hiena tá vindo A hiena tá vindo A hiena voltou também Ô, hiena de bosta Vem aqui Volta não Fica aqui Isso Mata uma hiena Temos um viadinho aqui E aí, viado E aí, viado Vou parar bem na frente dele Pra travar ele Aí Vai Ah, travei, travei Filha da mãe Morre Eita Nós Eita Para de girar, desgraça Quero te matar logo Para de girar, pô Ô, desgraça Para Isso Agora já era Tá encurralado Filha da mãe Esse viado é um saco de matar Mas ele dá um bom XP Beleza Beleza Já estamos mais que a metade Aqui de XP Será que nós vamos pegar Nível 11 ainda Aqui? Nível 11? Antes de escurecer? Não Meio difícil a gente pegar Nível 11 antes de escurecer Vamos matar a tartaruga Aqui Ô, mano Tartaruga imortal, velho Vai escurecendo A tartaruga vai virando Imortal, mano Que isso Deixa eu comer uma carne aqui Beleza Eu vou tentar matar Aquele bichão, hein, velho Recuperar a minha vida Eu vou tentar matar Aquele bichão Ah, não sei o que ele faz mesmo Se bater forte A coisa complica Deixa eu reparar a minha arma Porque pode dar ruim Aqui o negócio, hein Pode dar muito ruim Esse negócio aqui Cadê aquele bicho esquisito lá? Tem um viado ali Ó, cadê o bicho esquisito, velho? Tá lá em cima, ó lá Vamos tentar matar ele? Vamos, vai A hiena tá atacando ele Ixi, tem uma hiena lá, velho Eita, mano Ele tem fogo no olho, velho Sai fora, mano Agora fiquei com medo desse bichão aí, velho Eita, mano Ele tá querendo vir pra cá Junto com a hiena Junto com a hiena, não Junto com a hiena, não Dá um desconto Vem sozinho Vem sozinho Vem sozinho Vem sozinho Junto com a hiena vai dar ruim, velho Que isso, que isso, que isso Que isso que tá pegando aqui, velho Eu tô escutando um Uma hiena atacar alguém, hein, velho Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Aqui, ó Que isso, velho Tem várias hienas aqui, mano Sai fora, tio Tem várias hienas na parede ali, velho Olha lá, mano Eu matei uma, mano Tem mais duas É o bug da hiena Aí, ela me atacou, velho É o bug das hienas, mano Que isso, tio Bug das hienas, velho Hiena na parede Deixa eu me curar Que aí eu vou bater nelas, velho É É todo dia que tem hiena Tão fácil assim pra gente Ó lá, velho Tem duas, mano Eita, porra Quase saiu, velho Ela tá quase saindo Que isso, velho Montou na outra Tá quase saindo, velho Caraca, mano Que sinistro isso aqui, velho Isso é uma coisa sinistra Vai, recupera a vida logo Isso Vamos matar essas hienas agora Eita, peraí Que eu tenho que reparar isso aqui Tenho que reparar isso aqui Ó, as roupinhas tão quebrando As roupinhas dão um pouquinho de defesa, né, mano Vamos reparar É agora, tio Matando hiena na parede Eita, quase morri, velho Quase morri Quase morri Calma Quase morri, velho Quase morri pra sinistra bugada, velho Que isso, velho Essas hienas tão muito violentas, velho Por que todo esse vandalismo? Cadê a outra? A outra sumiu, velho A outra hiena... Ah, não Voltou, voltou, voltou Mano, que sinistro isso, velho É, não vou conseguir matar elas não Vou morrer, mano Deixa quieto Deixa eu sair daqui Que vai dar ruim isso aqui Galera, eu vou aproveitar que escureceu Vou terminar mais essa série aqui A gente fez a base Colocou... Eu ampliei a base, né Tive que mudar de servidor Porque o outro servidor saiu do ar E não voltou mais Dei uma ampliadinha na base Coloquei uma plaquinha pra identificar Que a base é minha E é nóis, galera Espero que vocês estejam gostando dessa série Se vocês estão gostando Taca o dedo no like E, galera Esse negócio aí de... É... O servidor ficar fora Essas coisas É porque não está tendo servidor oficial A empresa Que foi contratada Pra cuidar dos servidores oficial Não deu conta do assunto Então eles cancelaram o contrato com essa empresa Eles estão procurando outra empresa Pra fazer servidores oficiais Beleza, galera? Então é nóis Valeu Forte abraço Fui 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 Fui